Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais um Top 10. E hoje nós vamos falar sobre os 10 maiores portos do mundo. Que coisa curiosa! Uai, Sorzão, não estou vendo aqui em primeiro lugar Roterdã, nos Países Baixos, popular Holanda? É, pessoal, o mundo mudou demais. Hoje, Roterdã é o 12º porto mais movimentado do mundo. Está um pouco longe desta lista. O maior porto do mundo hoje é na cidade mais ocidental da China, que é Xangai. Ela movimenta por ano o equivalente a 37 milhões e 135 mil contêineres. Lembrando que um contêiner, um contêiner, perdão, ele tem por volta de 30 toneladas. Sendo que 2.200, 2.300 quilos é de tara, ou seja, é o peso do contêiner. De tal forma que a carga líquida, aquilo que cabe, que pode se acondicionar dentro de um contêiner, está aí na casa dos 27.800, 27.300 quilos. Obviamente que não quer dizer que toda essa movimentação, ela está com um contêiner repleto. Mas quase sempre isso acontece. Então vejam, são mais de 100 mil contêineres com capacidade de 30 toneladas movimentados diariamente. É muita coisa, né, gente? Em segundo lugar, é um país, inclusive, que nós já analisamos aqui, se você for na playlist do jornal do mais especial Países, existe uma análise sobre a China e sobre Singapura. Singapura é o segundo maior porto do mundo, movimentando quase 31 milhões de contêineres por ano. Em terceiro, lá vem uma cidade chinesa, que é Shenzhen, com 24 milhões de contêineres movimentados durante um ano. Em quarto lugar, outra chinesa, é brincadeira, são duas cidades que usam o mesmo complexo portuário, porque são duas cidades que estão emendadas, estão conurbadas. Ningbo, Zuxiang, na China, com 21 milhões e meio de contêineres movimentados por ano. Hong Kong, também na China, movimenta quase 20 milhões de contêineres ano. É o quinto maior porto do mundo. Olha que impressionante! Entre os cinco maiores portos do mundo, quarto, quatro, perdão, são os chineses, não se esquecendo que a China é banhada pelo Oceano Pacífico, daí porque isso vai provando para vocês que o Oceano Pacífico já é o mais importante do mundo há um bom tempo. Em sexto lugar, continuamos no continente asiático, naquela mesma região próximo da China, chamada de Extremo Oriente, que a China está inclusa, evidentemente. Busan, Busan, na Coreia do Sul, movimenta quase 19 milhões e meio de contêineres por ano. Vamos para o sétimo? Mais uma cidade chinesa, no sudeste da China, próximo de Hong Kong, Guangzhou, né? Ou Guangdong, como a gente gosta de falar também. E ela movimenta cerca de 19 milhões de contêineres por ano. E no oitavo, adivinha? Mais uma cidade chinesa, que lhe dá o... com 18 milhões de contêineres por ano. Nono, nos Emirados Árabes Unidos, até que enfim saímos do extremo oriente e do sudeste da Ásia, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Olha como movimenta muito menos carga. São cerca de 14 milhões e 800 mil contêineres por ano. Em décimo lugar, mais uma cidade chinesa, Tianjin, com 14 milhões e meio de contêineres por ano. Percebam, gente, que entre esta lista impressionante dos dez maiores portos do mundo, sete são chineses. Todos os dez são asiáticos. Então, a gente vai concluindo com o passar do tempo, a importância, a complexidade que veio se transformando nesse continente asiático. A China, a grande potência econômica do planeta. E, notem, que dos dez portos, nove estão no Oceano Pacífico. Só Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no Golfo Pérsico, é que é um braço do Oceano Índico. Tudo bem? Não se esqueçam, os dez portos maiores do mundo são todos asiáticos. Eu fico por aqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.